Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim, se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Me siga lá no meu Instagram, que é leidessandesunderlineoficial. Também compartilha esse vídeo, gente. No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um tour aqui pela minha casinha simples. Vou fazer um tour aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Assista os anúncios, assista esse vídeo até o final. Compartilha esse vídeo porque vai estar me ajudando muito. E vamos pro vídeo. Bom, gente, vou mostrar primeiro a frente da minha casa, né? No caso, a rua. Ó, como vocês podem ver, não tem calçamento, é tudo da areia ainda, outro da areia. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha casa. Fale. Ó, gente, essa aqui é a frente da minha casa, né? Ó, desculpa o vento, né? Porque tem muito o que fazer, não. Ali tem a porta normal, né? Ali a janela do meu quarto. Aí, é assim, né? A frente tem nada. Só tem essa caixa aqui, ó. Né? Só que eu pego essa água pra jogar na casa, pra poder varrer a casa, né? Porque minha casa não tem piso nem nada, é só o chão. Aí, aqui tem essa escadinha, né? Pra gente poder entrar. Aí, entrando aqui. Aí, tem aqui a minha porta. Agora, a gente vai entrar na casa. Como vocês podem ver, ó. Não tem piso, a casa, né? Só o... Como é que é o concreto do alicerce, tá? Não tem... Não é piso nem nada. Aí... Vou fechar aqui a porta, que senão vem... Não deixa a gente gravar, não. Ó, vou fechar aqui a porta. Vindo pra cá, pro meu quarto... Vou botar primeiro meu quarto, depois eu mostro a sala. Vindo pra cá, pro meu quarto... É... Não tem aquela parte, a divisão daquela parede, né? Que... Aquele negócio aí na parede, que o Pedro não fez. Aí, eu coloquei essa cortina aqui. Pra... Quando eu for trocar de roupa, alguma coisa assim do tipo. Como vocês podem ver, também a parede não tem acabamento. Aí... Entrou aqui. Assim que entra no quarto... Tem minha cama aqui. Aí, eu coloquei ali... Dois travesseiros, três travesseiros, né? E o gatinho ali. Aquele canto ali, tem uma mala ali. Tem meu guarda-roupa. Aqui é a cama. Ali, eu coloquei meu tapetinho no chão. Nesse cantinho aqui, é o ventilador. Aí, nessa parede aqui, eu ganhei essa cortina aqui da minha irmã. Aí, eu coloquei aqui na janela, né? Pra não bater muito o sol. Mas, como vocês podem ver, não adiantou muita coisa, não. Porque, ó. A cortina é fininha, dá pra ver do mesmo jeito. Aí, vindo pra cá, pra sala. Ó, pra cá, pra sala. Esse negócio aqui é pra ficar segura na porta. Pra quando abrir, o vento não ficar batendo. Aí, aqui tem a mesinha do computador, né? Aí, vindo pra cá, pra essa parte. Aí, tem meu sofá. Tem meu sofá aqui, né? Tem um sofá grande. Aí, eu coloquei aqui, gente. Ó, dois travesseiros. E no outro, eu coloquei mais dois. Coloquei meu tapete aqui no chão, mas já me arrependi muito. Porque é muita poeira, né? Aí, toda hora tem que tá tirando pra barrufar a água, pra poder varrer, né? E a poeira fica toda no tapete. Mas eu vou tirar esse tapete daqui. Que é muita poeira. Aí, ali, é o meu painel. Minha bíblia, minha televisão. Ali em cima, é o quadro dos meninos, né? O controle e aqueles enfeitezinhos. Aqui, tá a extensão. Porque só tem essa tomada aqui, ó. Na sala. Aí, eu coloquei. Eu ia colocar a televisão aqui, mas não ia ficar muito legal. Aí, eu coloquei ali, né? Aí, tem a extensão aqui. Que vai pra cá, pra liga a televisão. E só. Vindo pra esse corredor aqui. Que é o corredor da cozinha. Vou mostrar pra vocês aqui primeiro. O banheiro. O banheiro, gente, ó. Também não temos porta. Eu parei pra agitar a cortina ali. Essa cortina, gente, vocês vão conhecer de cara. Porque não é uma cortina, de fato. É uma... Era um cobertor de cama, né? Um lençol de cama. Que eu cortei a lateral. Pra poder fazer aquele babadinho ali. Ainda ficou torto, misericórdia. Eu pensei que tava certinho. Mas, olhando aqui pela gravação. Tá tortíssimo. Aí, ó. Aqui também não tem porta. E eu também não tinha mais cortina, né? Aí, eu peguei o forro de cama. Cortei. Fiz aquele babadinho. E coloquei aqui na porta. E a Dara Fidinho tá chorando. É um E. Um E, né? Aí, a gente entramos aqui no banheiro, gente. Aí, aqui de cara tem a pia. Ó. Tá tudo limpinho. Tem ali o lixeiro, né? Pra colocar lixo, né? Papel e gênio. Vocês sabem, né? Ali tem a escovinha pra lavar o vaso sanitário. Aqui tem o vaso sanitário. Subindo aqui. Essa tabuinha era do cantinho do café. Né? Vocês vão lembrar. Só que aí, a gente não vai ter mais o cantinho do café por enquanto. Porque as paredes aqui não são rebocadas. E aí, não tem como colocar esse negócio na parede que não é rebocada, né? Aí, aqui em cima, nessa coisinha, né? Eu coloquei aqui os shampoos do menino. O creme. Essas coisas de banheiro mesmo, né, gente? Aí, vindo ali em cima, ali eu coloquei... Eu tirei um pedaço da espuma do colchão. Pra lavar o banheiro, né? Porque eu também não tinha uma buchinha pra poder lavar. Só tinha pra lavar os pratos. Eu não ia lavar o banheiro com a buchinha pra lavar prato, né? Aí, ali eu coloquei um prego. E coloquei uma toalha ali, ó. Pra facilitar mais, né, gente? Aí, tem ali o meu chuveirinho. E esse, gente, é o meu banheiro. Simplesinho, né? Ó. Aí, essa aqui é a minha cozinha, gente, ó. Minha casa ainda é aberta, tá, gente? Não é telhada ainda. Mas, Deus vai preparar e a gente vai cobrir um dia, né? Um dia vamos cobrir. Aí, o chão também... Todo o chão da casa, gente. Não tem chão, tá? É todo o... O quadro alicerce ainda. Também não é rebocado, como vocês podem ver. Aí, aqui... Esse baldeiro aqui é de água pra cozinhar. Que as meninas pegaram a tampa e eu não sei onde elas jogaram. Já procurei, não achei. Que aqui, como é muito ruim de água, eu enchi esse balde pra poder cozinhar. Eu vou procurar a tampa e depois eu vou tampar. Aí, vindo pra cá, é o quarto dos meninos, gente. Então, aqui é o quarto dos meninos. Também é todo no piso. Aqui, como vocês podem ver, é os brinquedos deles. Ali, a caminha de Maria. Ali, a caminha de Davi. Aí, ó. Ali tá os ursinhos. Só pra enfeitar o quarto mesmo. Gente, aqui, só é pra ficar por enquanto. Eles não dormem aqui, tá? Eles tão dormindo lá no quarto comigo. Até a gente conseguir cobrir toda a casa, tá? Porque, como vocês vão ver, a casa não é toda coberta. E eu tenho medo de deixar eles dormirem aqui sozinha. No quarto, sendo que a casa é aberta, tá bom? Eles dormem comigo no quarto. Aí, como de dia, eu pego e arrumo o quarto deles. Mas, de noite, eu volto lá no meu quarto. Pra eles poderem dormir. Eu forro, coloco um plástico no chão. Coloco os tapetes. E coloco os colchões lá. E eles dormem lá comigo no quarto, tá bom? Vou botar a Zadora aqui na cama. Porque a Zadora tá dormindo, né? Olha, cochilando. Eu boto ela ali pra poder gravar pra vocês. Finalizar o vídeo. Vou ficar segurando ela assim, ó. Porque senão ela não dorme. Aí, depois eu boto ela na cama. Aí, ó. Como vocês podem ver, aqui já é minha mesa. Ó, aqui é minha mesa. Minha cozinha. Vindo pra essa parede aqui. Ali é meu armário. Quebrou ali, ó. Tá quebrada a porta. Aí, ó. Aqui também. Ó, gente. Nessa parte do armário aqui, que eu esqueci de mostrar. Ali tá meu forno. Aqui. Era aquelas coisinhas do cantinho do café, né? Só que agora a gente não vai ter cantinho do café. Aí, eu coloquei tudo ali em cima. Aí, ali eu coloquei as minhas vasilhinhas, né? Eu coloquei minha garrafa ali. Coloquei dentro de um pratinho, né? Pra não sujar, né? Quando for colocar café, às vezes corre risco de derramar. Não suja o pano. Aí, eu coloquei no prato. Aí, ali tá só aquelas vasilhinhas de colocar tempero. Mas não tem tempero dentro. Só é pra enfeite mesmo. Aí, ali tá o cor de palito, né? De colocar palito dentro. Palito de dente. E ali, o liquidificador. Ali dentro são os meus copos. Como vocês podem ver, as madeiras das crianças. Ali dentro são os meus pratos. E ali em cima também tem mais vasilhas. Aí, aqui. Eu coloquei esse pano de prato. Só pra dar um charmezinho, né, gente? Quem não gosta. Aí, eu coloquei isso aqui. Aí, aqui. É o meu armário. Ali minha geladeirinha. Vindo pra cá, o bujão. Aqui, o meu fogão. Aqui são as panelas do almoço. E vindo pra cá, pra essa parte, gente. Ó. Aqui é o outro quarto. Ó. Mas eu tô fazendo como se fosse uma dispensa, sabe? Pra colocar as coisas que a gente não tá utilizando no momento. Aí, ali, gente. Era a minha cabeceira da cama. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu fiz essa cabeceira de um colchão velho. Aí, ó. Eu coloquei ela aqui. Por que essa parte da parede, hein? Ó. Ela é toda aberta, tá vendo? Aí, eu coloquei ela aqui pra tapar. Pra caso alguém quiser olhar. Não dá pra ver, entendeu? Aí, aqui tá a tampa da caixa que a gente tirou pra poder encher. Que a gente tava enchendo a mangueira. Porque não tem canação lá de fora pra poder... Pra dar caixa direto. Tem que colocar a mangueira por dentro de casa. Vocês já viram aqui no canal como é que eu encho? Aí, ó. Aqui tá as roupas que não tá caindo água. Porque por isso que tá se sentindo de roupa suja. Vindo pra cá, meu balde de lixo ali. Ali meu fogão. Aqui tá um pano de prato. Meu puxa-saco, né? Que eu gosto. Eu coloco essa cola aí dentro. E aqui, gente. Minha bacia que eu lavo o prato, né? Esses pratos são tudo limpos, gente. Acabei de lavar. Eu lavo aqui no chão, ó. Eu coloco a banheira. Aquela banheira ali pra lavar. E coloco a outra pra enxaguar. Aí, eu lavo todos os pratos. Coloco na outra. Aí, eu vou enxar e coloco na outra. Aí, eu deixo ali. Neste interior, daqui a pouco eu arrumo. Aí, ó. Essa aqui é minha casa. Totalmente aberta. Essa parte de trás tá toda aberta. Tá vendo? Que faltou material e faltou dinheiro também pra poder cobrir. Aí, essa parte aqui, gente. Tá cheio de bagunça. Porque tem que aterrar aqui ainda. Ó, eu não lavo prato ali. Nem nada. Nem mexo nessa parte. Nem pra cá eu venho. Porque tem que aterrar. Tirar todo esse bagulho. Pra poder eu começar a utilizar. Eu vou encher toda essa parte de areia. E vou apilar essa parte aqui, ó. Que é a parte onde fica a pia. Porque assim é ruim demais. Só na areia, entendeu? Eu não posso nem lá. Quando eu volto, eu vou despejar de areia. Então, eu vou encher, encher mais. Até ficar no mesmo nível. Dessa parte aqui, ó. E vou apilar pra ficar bem dura a areia. Entendeu? Aí, eu vou começar a utilizar essa parte. Aí, gente, ó. Essa é minha casinha. Simples. Mas é a minha casinha, né, gente? E já adoro dormir aqui, ó. Tá um calor retado aqui. Eu vou colocar ela na cama agora. Maria aqui. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. É uma casinha simples, gente. Mas é cheia de amor, né? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já peço pra você deixar seu like, seu comentário. Porque isso ajuda muito, gente. Você vai estar me ajudando muito. Você vai ter noção de como vocês vão estar me ajudando. Também compartilha esse vídeo, gente. Me ajuda a fazer o canal crescer. Porque quem faz o canal crescer, gente, é os inscritos. Fazendo o quê? Compartilhando, convidando as pessoas pra virem conhecer o canal. Vão em outros canais maiores. Convida as pessoas pra virem aqui conhecer. Tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Porque assim vocês vão estar ajudando bastante o canal. Vocês não tem noção de como vocês vão estar ajudando. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.